Fala, Will, o que você tanto queria pedir pra mim que você tá enrolando? Eu sei que você quer alguma coisa, né? Então, na verdade eu queria um favor seu, mas eu não queria falar pro celular, era melhor falar pessoalmente. Ah, o que foi? Então, você conseguiria, você sabe que eu vou viajar, né? Você conseguiria ficar com os meus cachorros? Com os seus cachorros, aqueles três, os grandão mesmo? Não posso ir lá e, sei lá, levar ração pra eles lá? Ah, não, irmã. Não, tadinhos. Eles iam ficar lá muito sozinhos. Eles são como filhos pra mim, não queria deixar eles lá sozinhos. Sabe que eu vou demorar um pouquinho, mais ou menos uma semana. Talvez eu volte um pouco antes. Aí, aqui, você vai dar atenção pra eles. É, os gatinhos, né? E os cachorros são muito grandes. Ah, não, mas você sabe que os gatinhos são dóceis. Você lembra aquele dia da chácara que a gente foi todo mundo? Não teve problema nenhum. A gente pegou, levou, os cachorros brincou com os gatos. Não faz nada, não. Sabe que eles são dóceis. Ah, tá bom, então. Eu olho assim, se tá certo. Ai, que bom. Nossa, vai ser uma mão na roda, viu? Eles se deram bem, né? Eu não queria. Obrigando com os gatinhos. Eu não queria deixar eles lá sozinhos, ficar levando. Ah, alguém vai lá, coloca um pouco de água, de comida pra eles. Ah, não. Porque sete dias é muito tempo. Eu pensei que ia ser só uns dois dias, mas... E você sabe que eles são muito apegados a mim, né? Então, eles ficam muito sozinhos, chorando, lá. É bom que vai acabar brincando com os gatinhos, né? É, tá bom, então. Mas pode ficar tranquilo. Você traz aí pra mim, eu olho, traz a ração, tudo certinho, né? Tá, não, pode ficar tranquilo. Eu vou trazer tudo certinho, mando uma listinha pra você de como cuidar deles, tá? Pode deixar. Obrigado, viu, irmã? Imagina, vamos lá. O que o senhor irmão tava pedindo pra você que você falou que ia fazer pra ele? Ah, não é nada demais, não. É só pra olhar os cachorrinhos dele, porque ele vai viajar. Ah, tá de brincadeira comigo. Como assim, olhar pra ele? Você nem perguntou pra mim se eu quero? Ah, mas amor, eu vou falar não pro meu irmão. Como que eu vou fazer isso? Ele vai viajar. Você sabe, igual quando a gente for viajar. Você tem coragem de deixar os gatinhos? Não, a gente sempre precisa pedir pra alguém cuidar, não tem? E gato ainda é mais tranquilo, agora o cachorro não fica sozinho. E aí eu falei que eu vou cuidar. Como assim, aceitei? Meu irmão tem que aceitar. Meu, a gente tem gato aqui em casa e não é só por causa dos gatos, não tem nada a ver. Meu, são três cachorros desse tamanho. Exagero. Ah, exagero não. Os cachorros parecem uns monstros. E outro, porque você não pode olhar na casa dele, tem que ser aqui em casa. E também isso não ganhou caso. Você chegou a perguntar pra mim se eu queria? Porque a gente mora junto, que casamento é esse? Você aceita e ponto final. Engraçado, quando minha mãe pede qualquer coisa, Se eu aceito sem falar com você antes, primeiro que eu não faço. Mas se eu fizer, eu tenho certeza que você vai dar escândalo. Aí só porque é o seu irmãozinho, aí beleza, tranquilo, não. Traz aqui os monstros que você tem, que eu cuido. Para de falar isso. Ah, que para de falar isso, Tamara. Olha, é o seguinte, eu não quero. E aí, como que vai ser agora? Você já falou sim, você vai ter que voltar atrás, você vai ter que falar que não. Porque eu não quero esses bichos aqui. Você tá exagerando demais, sabia? E eu não vou voltar atrás. Eu vou olhar, porque as coisas não são assim. Eu concordo, se você não gosta, você não ajuda. Eu cuido, eu dou ração, eu limpo o quintal. Na boa, na boa, na boa. Eu vou fazer e não tem nada a ver o que você tá na boa. Meus gatos você limpa, você não cuida de nada. Vai ficar recu... Os gatos são seus, você gosta, você cuida. A casa é minha também. Você vai deixar eu falar? Não, a casa é minha também. Eu não quero bicho do seu irmão que tem de casa. Se você quiser, sabe o que você faz? Vai olhar na casa dele. Eu... Para com isso. Não, 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 não. Não, 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 o quê? Eu já falei que vou olhar e ponto final. Ah, então é o seguinte. Aqui tem de casa... Ó, não quero saber, Tamara, você tá errado. Errado pra você. Você tá errado de não me apoiar. Eu falei pro meu irmão que vou olhar. Ele vai viajar, ele precisa da minha ajuda. Eu não posso simplesmente virar as costas. Olha na casa dele. Vai lá na ração. Não dá, cachorro não fica sozinho, entra em depressão. São sete dias. Aqui em casa eu não quero. Paulo, são sete dias. Eu não quero dentro da minha casa. Você tem que parar de ser ignorante. Tamara, eu não quero. E começar a ajudar mais as pessoas. Não, você tá errada. Sabe por que ninguém ajuda a gente? Porque você nunca ajuda ninguém. Eu não preciso que alguém me ajude. E essa também não é a questão. Ninguém sobrevive nessa vida sozinho, sabia? Você sempre vai precisar de alguém pra chegar ao seu objetivo. Peraí, você tá mudando o foco. O problema é o seguinte, Tamara, a gente é casado e você nem sequer perguntou pra mim. Você nem falou assim, peraí que eu vou lá perguntar pro Paulo. Talvez, talvez, se você tivesse vindo e falado, ó, meu irmão tá pensando em deixar o cachorro aqui. Tudo bem pra você? Mas amor... Talvez sim. Mas agora essa falta de comunicação sua, meu, complicado, velho. Complicado, porque eu já tô cansado disso. Você faz as coisas assim que se quer me comunicar. Não é nem problema o cachorro, não é problema o seu irmão. Tá sendo que o seu irmão é um problema, porque é um folgado dos aracos, entendeu? Para de falar assim dele. Ele é um folgado, um encostado, um safado, sem vergonha. Enfim, não vem ao caso. E eu posso falar dele porque você fala da minha mãe. Então chumbo trocado não dói. Enfim, esse não é o caso. O problema é o seguinte, falta de comunicação. Você não me avisou, eu não aceito. Na próxima vez, na próxima vez, vem e me pergunta primeiro. Não vem enfiando qualquer coisa de trás. Não quero saber. Eu não avisei, porque sou eu que vou cuidar. Eu não vou pedir sua ajuda. Caramba, agora eu não posso ajudar o meu irmão, porque meu marido faz o show que fez. Não é possível. Quem vocês acham que está errado nessa história? Eu realmente deveria antes ter falado com ele? Comenta aí a sua opinião. Eu não vou pedir 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 sua opinião. Obrigado.